O meu filho chegou no Bloxfruits, sim, e ele quer conhecer os tios dele, Jess e Souzones. Então vamos fazer o seguinte, pra ele voltar, você tem que deixar aquele gostei. Já deixou gostei? Já deixou gostei? Então vamos pro vídeo! Ai, 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 cadê aquele moleque? Ele falou que era pra eu encontrar ele aqui, na Ilha dos Mamacos. Ô moleque, cadê você? Ai, ai, cadê esse moleque? Ô! Aqui! Não, cadê aonde? Aqui embaixo. Ah, não. O que você tá fazendo aí? Ai, cara, eu também não sei, viu? Sai daí, sai daí, vem aqui, vem aqui. Vem, irmã. Onde que você tava todo esse tempo? Eu tava em casa. E agora você vai ficar andando atrás de mim com essa máscara? Mas é claro, né? Vai, tira a máscara aí. Eu não. Ai, ai, ai. Vai, fala pra mim, que fruta que você tem aí? Nenhuma, ué. Como assim nenhuma? Eu pensei que você ficou todo esse tempo treinando aí, oceano afora. Cara, como que eu vou te apresentar? Pros Soulzones, pro Jazz, pro Breno, pros meninos. Como que eu vou apresentar, sendo que você não... Ai, meu Deus do céu. Você não é, ué. Você não é uma fruta. Nem uma. E que nível você está? Nível 18. Ô, Spockinho. É 2450. Cara! Moleque, não fala desse jeito. Desculpa. Você estava com quem? Nem te conto. Então agora eu vou te ensinar a ser forte, viu? Quero só ver. Ó, primeiro vamos lá. Vou fazer um pequeno quiz com você, tá certo? Entre essa espada aqui. Tá. Essa daqui. Olha o samurai, virou samurai. E esse daqui, qual que é o mais forte? Você está falando como filho do Spock. Você acha que eu não vou saber? É, cara. É a Guitar Hero, papai. Lógico que não, moleque. Você respeita as katanas do Zoro. Eu vou ter uma dessa? Vai, vai ter uma dessa. Tá bom? Tá bom. Só que precisa treinar muito. Então, vamos para o seu treinamento agora. Não! Pivote, não é desse jeito. Gente, eu já vi que eu vou ter um piripaque. Eu vou ter um piripaque. Ai, 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 ai. Eu vou ter um piripaque. É hoje. Cadê? Volta aqui, volta aqui. Tá voltando. Isso, vem cá, vem cá. Vai, ó. Usa skill nele, usa skill nele. Coloca o estilo de luta na mão. Sai daí! Não! Ai, me dá, me paciência, Senhor Jesus. Eu vou conseguir, porque eu não desisto. Eu sou o que vai ver agora. Deixa eu ver. Ah lá, lá vem ele, ó. Pivete desajeitado. Eu vou conseguir. Vai, vai. Meu Deus, esse errou! Não! Essa técnica foi desenvolvida pelo... Se liga no tamanho do cérebro do parceirinho. Ó, aqui, daqui onde eu tô. Daqui você já pode dar o poder. Ele errou de novo. Não chega perto! Não! Não! Eu vou com as forças de Kratos. Estou aqui. Corra aqui da visão. Boa! Sai daí, pula, pula! Boa! Aprendi com o melhor. Qualquer? Sim! Viu quanto você upou? Um monte! Nível 30! Caralho! Você para de falar isso, moleque. Você para de falar isso. Se não, eu vou... Ó, agora vem comigo. Coloca seus pontos aí. Como que tá seus pontos? Fala aqui. Ah, tem um monte. Pode colocar tudo de luta, né? 45 disponíveis. Pode pôr 20 em luta. Hum, vida, 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 vida é defesa, né? Agora faz o seguinte. Aqui na sua frente tem 5 bandidos. Pode deixar. Tá vendo? Toma! O moleque tá pegando o jeito. Vai, vai, soco, 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 soco. Isso, isso, isso. Toma. Boa! Porque quando eu for te apresentar pro seu tio Jazz e o tio Sozones, você precisa... Eu não posso te apresentar desse jeito aí, né? Não, mas eu vou tá crack. Eu sou o melhor. Sim! Ele tá assistindo muito Cristiano Ronaldo. Ai, meu Deus. Vai, isso. Seguinte, galera. Todo mundo que comenta seu nick aqui no comentário desse vídeo. Eu vou tá escolhendo uma pessoa pra dar a fruta da massa do inventário do meu pai. Que papo é esse, moleque? Você vai pegar a fruta do meu inventário... Aham. E eu vou dar pro pessoal. Uma pessoa eu vou escolher e vou dar pro pessoal. Vai ganhar uma fruta sim! Vocês tão vendo o que ele tá arrumando pra minha cabeça? Tá, tá bom, galera. Então comenta aí o seu nick, porque essa fruta da massa vai ser de alguém e ele que vai escolher. Tá certo? É... Ai, tô ficando maluco com esse moleque. É... É, ó. Vocês tão pensando que é fácil, seu pai? Eu sou o melhor. Meu Deus. Então vai, continua, vai. Continua, continua o treinamento. Vamos. Pra você ter ideia, pra você adquirir a sua primeira fruta, você precisa de 30 mil. Meu Deus, é muita coisa. Mas eu sou o melhor. Eu vou conseguir. É, tá. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Se você fosse poder escolher uma fruta, qual fruta que você escolheria? A da capivara. A da capivara. Moleque, não tem fruta da capivara. Escolhe outra, vai. A do falcão. A do falcão? É. Você sabe que o... O Jazz odeia essa fruta, né? Eu odeio, é. É, é. A da capivara tem, né? Um dia ele vai ser forte. Eu juro. Ai, que demora. E aí? Demora, tá mandando pra outro lugar, ó. Tá bom, tá bom. Vem aqui, vem aqui. Ah, pera aí. Deixa eu pegar o barco aqui. Vou pegar um barco, né, de presença. Oro Jackson. Caraca, mas que bandeira feia, rapaz. Você tá falando que a bandeira dos guri é uma bandeira feia? Tem apelido, meu Deus. Ai, gente. O que eu tô passando com esse moleque, viu? Eu sou o melhor. Ai, eu caí d'água. Eu caí, eu caí. Vem nadando, vem nadando. Eita, caí de novo, pai. Vamos. Senta aí no barco. Isso. Vou sentar. Agora você vai ficar morando aqui comigo? Mas é claro, né? Coisa boa. Coisa boa, né? Maravilhoso. Eu sou o melhor. Então vem. Isso, ó. Desviou pra cá. Desviou pra lá. Pra lá, pra cá, pra cá. Pra lá, pra lá, pra cá. Viu? É assim, é assim. Agora vem aqui, me siga. Põe, põe. Cadê tu? Tô subindo a escada. Cadê tu? Ah, tô te vendo. Tô na ponte. Ai, eu tô voando. Vai, pega a missão. Dos mamacos. Pronto. Derrote cinco mamacos. O menino é muito forte. É isso. Primeiro dia, pois. Você tem gostado do... Não, vem cá. Vem cá agora. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Eu quero que você cante uma música pra mim. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Ó, vem aqui. Ô, ô, quem que é a Dona Maria? Espoquim, quem que é? Dona Maria? É. É minha so... É nada. Vamos, vamos continuar. Socorro, socorro. Cadê? Volta aqui, moleque. O que foi? Você mostrou as orelhas em mim. Eu tô morrendo. Ah, não. Agora você usa máscara e tem orelha de coelho, mano. Vocês mostram as suas orelhas em mim. Agora você é da raça mink. Ou seja, você anda muito rápido. É, tá vendo? Mas daqui a pouco você tá parecendo um carro alegórico. É, verdade. É, então... Mas ó, eu sou o Flash. Ai, meu Deus. Eu sou o espotinho mais rápido do mundo. Ele tá na fase dos super-heróis. É. Vai lá, pega a missão dos mamacos de novo e bora. Então vem. O meu pai tem asa. E nem toma Red Bull. Tá de palhaçada, né, moleque? Brincadeira. Aquele ali é o rei dos babacos. Eu não tenho medo. Então vai lá. Enfrenta ele. Cuidado que ele é forte, tá? Ele te estuna. Também, também. Usa poder, usa poder. Boa. Chega perto disso não. Você viu que ele te estunou, né? Vai, falta pouco, falta pouco. Vou conseguir, vou conseguir. Usa, usa, usa... Isso. Não preciso de poder nenhum. Eu sou o melhor. Ih, eu ganhei muito status. Pra onde que tava apontando? Vou marcar no GPS. Pra lá. Não tem como marcar. E eu procurei. Eu comecei a falar... Ai, meu Deus. É, aqui pra trás, né? Lá tá aí. Tá certo. Agora você vai conhecer um cara muito forte. Eu sou mais forte que ele. Você vai conhecer o primeiro chefão usuário de uma Akuma no Mi. Meu Deus. Tá certo. Eu não sou mais o melhor. Sabe o que que é as Akumas no Mi? Não. A fruta dos capirotos. Agora vem cá. Deixa eu fazer você pegar um baúzinho. Por quê? Se você herdar um pouco do seu pai, você vai ser sempre pobre. Aí pega o baú aqui. Ah. Aí agora vem aqui, ó. Quanto? Boa. Me siga. Vem cá, vem cá. É, esse é o bug. Aí, o Natal. É, ele é bem forte. Ele é bem forte. Melhor você deixar isso pra lá. Mas vem aqui. Me siga. Então vai, 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 vai. Compre os piratas aqui, ó. Olha eles te esperando. Todo mundo com espada na mão. Cuidado, são fortes. É, o menino... Ele leva jeito. Ele leva jeito. Vou falar pra vocês. Eu pensei que seria um caso perdido, mas... Até que quebra o galho, né? Meu Deus, ele errou o negócio. Eu não preciso te poder dinar. Esse sorriso aqui é de nervoso, viu? Esse sorriso aqui é de nervoso. Ô, filhote! Oi, oi, oi. Tem uma coisa boa. Deixa esse cara aí. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Deixa. Cadê tu? Tô aqui contigo. Não, não é ele que eu quero levar, não. Vem aqui comigo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tá, agora nós estamos atrás de uma Blox Fruta que apareceu no nosso mapa. Vamos atrás dela. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Ai, que longe que tava. Que fruta que era esta? Uma fruta da barreira. Ô, tristeza, né? Mas deixa ela aqui. Quem sabe as frutas que o Spocken tirar é pior que a barreira. É, vamos continuar o pano. Ô, pivete, quanto você tem de dinheiro? Vai. Quarenta e um mil reais, quinhentos e noventa e seis reais. Eu sou o melhor. Agora é um momento muito importante para o seu crescimento, para a sua evolução. Tá. Venha cá. Este senhor aqui, ele vende frutas. Frutas? Cadê? Cadê? Olha eu. Você presta atenção no que eu tô falando, pelo amor de Deus. Eu tava tentando saber. Aqui, ó. Esse senhor vende frutas, tá certo? Tá. Vai. Conversa com ele aí e gira uma fruta. Eu vou girar aqui para ver... É, espero que ele tire algo melhor, viu? Porque... Como é que eu vejo qual fruta eu tirei? Ali na sua mão. Ali embaixo tem fruta. Fruta de fumaça. Pega ela na mão. Olha. Meu Deus, ele pegou a fumaça. Olha só. É boa? Vamos lá. Eu vou deixar você escolher. O seu dom. Porque você é um pirata. Vai poder escolher, tá bom? Ó, você tem a sua da fumaça. Tá. Você tem a minha da barreira. Tá. E você tem a minha da ressurreição. Qual você prefere? Ressurreição. Tá, agora pega essa fruta aí. Sua. Armazena. Clica nela em armazenar. Tá. Meu Deus, ele tá comendo. Ele tá degustando. Boa, filhote. Agora, clica ali embaixo na fruta. Nossa. Você tem o poder, não tem? Eita. Aham. Boa. Tá, vem aqui no rei. No rei mamaco. Agora você não pode nadar, não. Você toma dano se você nadar, viu? Vai lá. Enfrenta esse... Eita, ele tá vindo. Enfrenta ele. Enfrenta ele, filho. Isso aí. Se ele te derrubar, não tem problema. Vai, filho. Não, vai pra cima. Vai pra cima. Pra cima. Enfrenta, me chota. Me chota. Não, não. Não desiste. Vai pra cima. Vai pra cima. Isso. Não, vai pra cima. Vai pra cima. É, eu pensei que... É só quando ele tiver a ult, né? Que ele vai ressurgir, né? Faz parte, faz parte, faz parte. Vai, filhote. Ele tá ali te esperando. Ele tá te esperando. Vai. Agora você voltou mais forte. Eu tenho certeza. Boa. Você tá vendo? Olha o dano que você tá dando nele. É isso aí. O seu soco não é mais... Não, não é mais bom o seu soco. O negócio agora, você tem que manter a distância e usar a sua skill quando você puder. Vai de novo, de novo, de novo. Isso! Tá vendo como é que faz? Ele vai ser o melhor pirata de todos os tempos. Matei. Boa aí. O poponto da fruta? Opei. Tá certo, tá certo. Presta atenção. Deixa eu te falar um negócio. Daqui um tempo, você vai ter uma fruta melhor. Tá certo? Eba! Duas horas depois, que fruta que você tirou? Fruta do Crigiro. Eu tenho aqui uma fruta da bomba. Você quer comer a do Giro ou a da bomba? Bomba, bomba, bomba. Tá, armazena essa daí. Essa daí eu acho que você vai gostar, viu? Vou comer. É, já comeu duas frutas hoje. Agora vem aqui. Vai ali embaixo, testa nesse mamaco aqui. Nossa! Tá entendendo como funciona? Claro! Melhor, né? Então, família, esse vídeo vai ficando por aqui. E, Spockinho, qual o recado que você tem pra galera? Se vocês gostaram de mim, deixa o like que eu vou voltar no próximo vídeo, viu? Então, deixa que ele gostei pra ele voltar no próximo vídeo. E até mais. Tchau! Tchau, tchau. Eu vou dar descansada, viu? Vem aqui. Vem aqui, ó. Vem cá, me segue. Me segue, vem. Aqui, ó. Ou, aqui embaixo. Embaixo? É. Ah, tá. Aqui, ó. Entrou na porta aqui. Que porta? Não tem porta nenhuma. Você não tá vendo a porta, não? Não. Ué. Então, tá bom. Depois a gente conversa sobre isso. E aí E aí E aí E aí Obrigado.